Música Pai no cabelo Esteticista Manitinho teu Vida de antista Sai pra dinheiro Vai de turista Seu corpo forte Vai de banapista Final de semana Na casa de praia Só gastando cana Na manhã também Sai de trabalhar Já que sou pra destreira Eu vou a sua tripa Até de patrocada Borguezinha, borguezinha, borguezinha Só que vai É porque ia, borguezinha, borguezinha, borguezinha Tenho que pegar É porque ia, 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 porque ia. O estante se estama, o dia inteiro, estudar de artista, iai, iai Só pra dinheiro, faz de motorista, só pra esporte, faz um ano que está Final de semana, na casa de praia, só pra estandar, também eu cantar, iai, iai Só pra balada, dança, batista, com a sua amiga, até de malucada Burguesinha, 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 só pra ganhar Burguesinha, 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 tem aqui Burguesinha, 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 muita moção Porquêzinha, 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 ai, 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 ai Oh, porque assim é a areia Oh, perenero, vai o que bem que é Oh, vai 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 Oh, vai